Olá galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Duan e hoje vou falar sobre o Snakehead, traduzindo para o português, peixe e cabeça de cobra. É, como o nome dele diz, a cabeça dele parece de uma cobra. O corpo dele é longo, que lembra o corpo de um bag. Muita gente que já viu esse peixe, acha que eles não tem dente, porque os dentes deles são pequenos e cuvartos para trás, para agarrar e não deixar soltar. Os Snakeheads, eles são peixes de lugares frios, mas não impede de que tenha espécies de Snakeheads que sobrevivam em locais quentes, mas não muito quentes. Os Snakeheads não são como muitas pessoas pensam, que é peixe invasor, tal, 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 não. Os Snakeheads não são isso. Pensa comigo, o tucunaré é um peixe invasor que foi soltado aqui no Brasil. Ah, e você deve estar se perguntando, então como que a gente não vê tanta pessoa falando mal do tucunaré, igual eles falam do Snakehead? O tucunaré é muito bonito comparado a maiores espécies de Snakeheads. É. E também o tucunaré se adapta muito mais fácil que o Snakehead. Agora voltando para o Snakehead. Os Snakeheads foram para os Estados Unidos, que um aquarista que estava criando esse peixe. Aí aconteceu um furacão, e os peixes que ele tinha dentro do aquário, que era uma fêmea e um macho, foram para o lago. E se adaptaram lá. E teve os seus filhotes. E assim foi se espalhando. Mas, como as pessoas pensam, ah, tal, tal, não quer dizer que eles são muito maus, são gigantes, não. Tem espécies que podem chegar 20 ou 30 centímetros. Bem, as espécies de Snakeheads não gostam muito de carne. Tipo carne de peixe. Peixes, né? A maior parte deles só comem vertebrados e alguns outros insetos, assim. Já as maiores espécies preferem comer peixes, já que sustentam eles, mas não impedem deles comer rãs e alguns outros animais de água. Mas, eles preferem principalmente peixes. A coloração dos Snakeheads são meio apagadas, porque eles são peixes que não gostam de aparecer muito. Já que temos peixes maiores. É proibido a importação desse peixe para o Brasil e para outros lugares. Já que a reputação deles são má e todo mundo acha que eles são um peixe destruidor. Mas, não. Os Snakeheads ou também peixes conhecidos como cabeça de cobra lá, que eu falei no início. Ele já fez uma lista, já participou de uma lista que eu fiz aqui no canal. Confiram. E os Snakeheads podem ser criados em aquários de outros países. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, se inscrevam no canal. Eu fui!